Sabe a dificuldade que é representar a cidade, o município, até o estado, a gente tá sempre correndo atrás. Mas a Associação de Arte hoje, tá sempre, tem, se você é assim, tem aqueles que gostam, aqueles que não gostam de Amadeu Ferreira. A maioria, 100% gosta, 1%, é aquele que fica. É sempre assim, né Amadeu? Mas a Associação de Arte, sabe, sempre gostou do Amadeu Ferreira, tá sempre junto. E eu e o Rossi, ontem, correndo, pensando numa singela homenagem a fazer Amadeu Ferreira. Mas vamos fazer a prática, o Amadeu merece, o Amadeu tá sempre divulgando o esporte. Eu, como professor de Karatê, você sabe que a gente sempre tá junto, você tá sempre divulgando nossas matérias. E a falar, o pessoal do esporte.